Música E o Casca Grossa está hoje aqui no Pesquipag Campestre em Itabirito. Vamos acompanhar a Copa Inconfidentes de Mountain Bike. E eu vou estrear nas competições de Mountain Bike, portando uma câmera no meu peito, para você sentir na pele como é que é participar de um evento desse porte. Casca Grossa no Mountain Bike. Música 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 A gente procurou fazer uma etapa, o quanto melhor, para compensar o cancelamento da primeira etapa que estava programada para maio. E acho que conseguimos cumprir o nosso objetivo. Então a gente está muito satisfeito, feliz, né? Com todos os resultados obtidos, número de atleta, número de público, a quantidade de parceiros presentes. O Cross Country é o XCO, é o Cross Country Olímpico, é um padrão olímpico. A pista tem que ter em torno de 6 quilômetros. E o tempo de prova, dependendo da categoria, as elites fazem a prova em 1 hora e 45 e 2 horas. Enquanto os masters em torno de 1 hora e meia e 1 hora e 45. Isso aqui é quase que um parque, um mountain bike parque. É o lugar ideal, você tem trilha aqui, você andou aí dentro da mata, mata fechada, muita sombra. E, putz, não tem nada melhor, não tem lugar melhor para andar de mountain bike do que aqui no Pesca e Parque, na região de BH e Itabiri. Para uma cobertura mais realista da prova, me inscrevo na categoria Amadores e preparo uma microcâmera para registrar todo o percurso. Mas, como um marinheiro de primeira viagem, perco a hora e largo atrasado, numa categoria que nem era a minha. Após alguns minutos de prova, aperto o passo na descida e consigo atingir o pelotão que largou na frente. Música 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 Numa subida difícil, passo por um competidor que parou para arrumar a bicicleta e sigo para cima. Música 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 E acaba ultrapassando mais um. Música 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 Numa descida um pouco mais para frente, aproveito o embalo e na subida seguinte consigo ultrapassar mais dois. Música 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 E após 33 minutos E apesar do cansaço, minha segunda volta flui bem, pois já entrava com mais confiança num trajeto já conhecido. E aí galera, minha primeira prova de mountain bike. Tem o que? Tem um mês e meio que eu estou pedalando e o esporte é fascinante. Logicamente que a minha intenção não foi vir aqui para competir, mas sim sentir um pouco na pele como é que funcionam esses campeonatos. O circuito aqui do Campestre é muito bacana, mata fechada, tudo preservado, bem técnico, muito legal. E está aqui pertinho de BH, Minas realmente é a meca do mountain bike. Vamos ver agora como foi a categoria Elite, masculino e feminino. Música 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 Sempre ser focada, concentradíssima, tentando buscar a Elie Gramucelli, a primeira, mas não deu, ela é realmente bem superior. Mas aí, próxima etapa, vamos manter o foco, vamos manter o foco, vamos trabalhando. Primeiramente, é maravilhoso estar aqui no Campestre, né? Eu acho que todos os atletas, acho que do Brasil, tanto amador quanto profissional, deveria conhecer essa pista que, na minha opinião, é uma das melhores que nós temos no Brasil. É uma pista que tem todas as características dignas de um cross country, 100%. Música Música A prova foi bem dura, o Daniel está muito bem, passando por uma fase muito boa. Eu estou me recuperando fisicamente, tive um início de ano um pouco conturbado, com doença, uma queda lá na África do Sul. E agora eu estou me recuperando e na próxima etapa eu vou estar bem melhor e com condições de levar o título. Eu estou vindo de uma fase muito boa, né? Com certeza que eu consegui acertar os treinamentos de novo, né? Já venho fazendo uma série de provas e venho adquirindo bons resultados. Hoje aqui foi uma prova muito importante, porque além de valer a prova, eu aponto para o ranking. É uma prova que eu faço questão de correr todos os anos. Música 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 Música